O peso dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos e se antes a desnutrição infantil era um dos maiores problemas de saúde pública do país, hoje o que preocupa é o número de crianças e adolescentes acima do peso. A obesidade é determinada por inúmeros fatores, não só da alimentação, justamente hábitos de vida, da vida da criança na escola, em casa. Então a gente planejou abordar todos esses assuntos com a família, já que é a família que vai ter que promover essas mudanças. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma em cada três crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos está com excesso de peso. E comer errado ou comer demais nem sempre é o único fator determinante para o ganho excessivo de peso durante a infância e a adolescência. A falta de atividades físicas na rotina também pode agravar essa situação. Por isso, quando a criança ou o adolescente resolve ajustar os ponteiros com a balança, a família também precisa reeducar os seus hábitos. Uma criança, a alimentação dela é da família. Atualmente, a família, geralmente a mãe trabalha. Muitas vezes a criança, a gente tem verificado que muita criança fica sozinha em casa. Então o que ela fica fazendo? Fica comendo, vendo TV ou no computador. Às vezes até ela tem um espaço físico em casa, mas ela não usa. Às vezes não tem, mora em apartamento. Então essa é um... E a dificuldade que a família às vezes tem de mudar o hábito da criança. Às vezes, porque eles mesmos têm aquele hábito. E eles incorporaram algum hábito assim, que é mais fácil para eles comprar uma comida industrializada, não é? E aí a criança incorpora aquilo. Então mudar é difícil. Então principalmente essa dificuldade na mudança de hábito, tu sabe, mudança de hábito é difícil, não é? A entrada na puberdade traz modificações drásticas no corpo do adolescente. A preocupação com a estética e a vaidade ganham mais importância. E é aí que muitas famílias decretam. É hora do adolescente entrar em forma. E para isso, é preciso buscar ajuda especializada. E qual tem sido as mudanças de hábitos de vocês em termos de alimentação em casa? Como é que a família encara essa reeducação? É, a gente até tinha mais dificuldades. Mas a partir daqui, então, ele ingressou no grupo, que mudou tudo. Agora sim, eu acho que ele tem bem mais facilidade. Ele se alimenta. Ele mesmo cuida da alimentação dele, né? Não depende tanto dos pais, que a gente tinha que estar sempre em cima e cuidando e cobrando dele. A partir de... Desde que ele entrou no grupo, não. Já facilitou bastante. Ele mesmo se cuida. Alimentação e tudo. Só o exercício físico é mais difícil, né? Um pouquinho. Mas está indo bem. Ela estava me dizendo que agora tu cuida melhor da tua alimentação sozinho. Me conta, o que tu aprendeu a comer aqui no grupo? Aprendi que tenho que comer bastante salada, não muito arroz, carne, poucas coisas, não doce. E se cuidar, tomar água, fazer exercício físico. E é difícil? Não, não é difícil. E o que tu gosta de fazer, assim, de exercício físico, para brincar? Com 10 anos, guri, o que tu gosta de fazer? Jogar bola, jogar vôlei, jogar basquete, pular corda. E nas brincadeiras, nas atividades que tu já participou nesses meses aqui no projeto, o que tu mais gostou de fazer? Assim, conversar com elas. Elas explicam bastante as coisas para a gente. Desde 1999, o USMI investe num projeto multiprofissional que atende pacientes de Santa Maria e região. Atualmente, quatro grupos estão em funcionamento e acompanham semanalmente os pacientes e as famílias. A ideia do grupo vai além de ensinar as crianças e os adolescentes a comer corretamente, mas de reforçar hábitos saudáveis que valem para a família inteira. Desde 1999 e desde a sua implantação, ele foi um projeto que previu a gente atender as crianças, atendimento médico de ambulatório e atividade em grupo com as crianças. Porque além das crianças, a gente tem que fazer atividade em grupo com os pais. Porque quem compra comida e gerencia a casa são os pais. Então, a gente precisa trabalhar também a família. Não adianta trabalhar somente a criança. E eles, quando vêm para a consulta, para o grupo, eles vêm sempre ele e algum familiar. Então, eu fico, neste momento, eu fico sozinha com os dois ali na sala. Inclusive, a gente sempre pede assim para que tire a roupa, para fazer uma pesagem adequada. E eles mesmo querem, porque eles querem ver se eles perderam peso, se diminuiu. E o que nós fizemos? Então, eles fazem a comparação. Então, quando eles olham a ficha, eles mesmos já ficam ou felizes, né? E a gente vibra junto ou... Mas, daí, sempre a gente diz assim, calma, se adquiriu. Agora, vamos começar daqui para frente. E tentamos sempre fazer assim, ó. Bom, o que nós vamos fazer para o próximo mês? O que nós vamos conseguir para o próximo mês? É um grupo, eles vêm uma vez por mês, né? Então, nós temos quatro grupos no mês. Todas as segundas da tarde. Um grupo, por exemplo, a gente já fez atividade física lá na pista de caminhada. Já fizemos um lanche saudável, como tem que ser com a nutricionista. Fizemos um com colagem para ele fazer assim, o que eles devem, quais são as refeições do dia e o que eles devem ingerir. Mas, como os pais podem perceber se os filhos estão com o peso acima do recomendado? Calculando o índice de massa corporal, o IMC. A conta é simples. Divide-se o peso pela altura ao quadrado. No site Política Nacional de Alimentação e Nutrição, estão disponíveis as tabelas que indicam o IMC adequado para crianças e adolescentes, de acordo com o sexo e a idade. Se o IMC estiver acima do recomendado, procure orientação médica. E aí 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 E aí